Quanzes do Velho África, Cortes, Débora e Romeu, Raposa do Deserto Que Tucário chegou um dia perto de Suez e também de Alexandria De Monte Gombri até Lixamaria, de Amarco, Amarco e Mortifra do Planeta Não conheço quem quebre nem derreta a blindagem da minha cantoria Essa minha blindagem é bem mais forte que blindagem da alguns tanques de guerra Tem que velha uma serra, não me encerra, maçaripo jamais me dá um corte É que outro poeta do meu porte, se um homem gerar ninguém me cria Se nascer a mãe sofre hemorragia e ele morre sem leite e sem chupeta Não conheço quem quebre nem derreta a blindagem da minha cantoria Cantador que ele fez tem festival, perde logo a pujança e eficácia Sai do parco direto pra farmácia, da farmácia pra um clínico geral Desse clínico ele vai pra hospital ocupar uma UTI sombria Nunca mais vai voltar pra enfermaria porque leva passagem da carreta E não conheço quem quebre nem derreta a blindagem da minha cantoria Essa minha blindagem foi testada pelos monstros sagrados do repente Valditelli mordeu, perdeu um dente, Zé Cardoso tentou mas não fez nada O Lourenço voltou de mão quebrada, Edvaldo fingiu que não sabia Só faltava você, chegou o dia, sem voltar sem o cabo da marreta E não conheço quem quebre nem derreta a blindagem da minha cantoria Sou a sombra dos cinco continentes, mortandade da guerra dos cem anos Predador dos diversos oceanos, dos gelados mais téticos e no mais quentes Eu sou cérebro, era um cão dos três correntes para cada cabeça que movia Pra olhar quem entrava e quem saia dos portões da morada do capeta Não conheço quem quebre nem derreta a blindagem da minha cantoria Essa minha blindagem tem valor, tem blindagem de toda fortaleza E não cria ferrugem na frieza, não derrota pintura no calor Fui parceiro de um certo cantador que eu cantava, improviso eu escrevia Mas quem nasce com minha teoria não tem medo de ponta de caneta Conheço quem quebre nem derreta a blindagem da minha cantoria Lá em Roma da capela assistindo, outro papo elegi mais uma vez É agora o número 266, o primeiro da América Latina Voz de Mário Petróleo da Argentina Jesuíta é a sua companhia São Francisco é quem mais reverencia e pela ordem José de Anchieta E não conheço quem quebre nem derreta a blindagem da minha cantoria Tem blindagem de nível 2 e 3, já a minha blindagem é nível 5 Com a minha blindagem eu rio e brinco das blindagens fajutas que alguém fez 4, 7, Fael e 36 é perdido fazer-se pontaria Eu resisto qualquer artilaria, míssil, rifle, granada e escopeta Não conheço quem quebre nem derreta a blindagem da minha cantoria Junto com o cacho da turbina, faço mal igualmente a aerosol A petróleo, a ludiz e etanol, dinamita e a nitroglicerina Gás metano, butano, gasolina, já tome um choque de enguia Catarata com força de energia e a pancada ficou horrível da marreta E não conheço quem quebre nem derreta a blindagem da minha cantoria Essa minha blindagem ela é mais dura que as pedras de marmo e desta praça Meteoro caído não lhe amassa, se um curisca tingila não lhe fura E eu só devo mexer na estrutura quando Cristo, o filho de Maria Me disser que isso tudo é fantasia e que só ele é o dono do planeta Não conheço quem quebre nem derreta a blindagem da minha cantoria Protegido da terra ao infinito, pôr vulcão pela lava e pôr cratera Parisfério também está torceda por rocheio e pôr pedra de granito Qual pedaço de netero é orito que caiu na cibera um certo dia Pela criança que pôs quase que morria mil duzentas pessoas na sarjeta E não conheço quem quebre nem derreta a blindagem da minha cantoria Não conheço ninguém que me derrote nem poeta que faça o meu papel Que eu sou bravo igualmente a cascavel e espero alguém pra dar um bote Vendei trinta canções da pavarota exigindo do Tanda Melodia E ajudei Jorge Amado da Bahia escrever a novela de Tieta Não conheço quem quebre nem derreta a blindagem da minha cantoria Irmãos que eles já foram assassinados O Isaac Rabinha em Tel Aviv Sadagam e Indira com Rajiv Pitambu tem pianta e seus soldados Lincoln pelo rivais confederados Luther King por sua rebeldia Jovem Lento no hotel que vivia Léon Tosk ferindo a picareta E não conheço quem quebre nem derreta a blindagem da minha cantoria Aplausos Ipanice